Bom dia, Sr. Guilherme! Posso ser o que vier, posso ver o que quiser Meu amigo, pode ser e alcançar o que quiser Vou fazer o que quiser, vai fazer o que quiser Só tentar, atenção, pode ser o que quiser E quiser Só tentar, atenção, pode ser o que quiser